Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. Se você não é inscrito aqui do nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário. É muito importante, talvez você caiu aqui de paraquedas, buscando informações a respeito da Bíblia de Estudo Thomas Nelson. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise, através do review, nos mínimos detalhes, da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, uma publicação da editora Thomas Nelson. Esta que, na minha opinião, junto com a Bíblia de Estudo NA, formam a dupla das melhores Bíblias de Estudo que nós temos em português. Eu vou mostrar o porquê eu vejo essa Bíblia como uma das Bíblias mais completas. Olha só, ela vem nessa caixinha linda, olha que capa linda dessa Bíblia. Na descrição do vídeo tem o link, caso você queira adquirir essa Bíblia de Estudo, tanto na cor azul como nas outras duas cores que ela possui. A gente tem ela na cor preta, na cor vinho, ela leva o texto NVI. Gente, uma Bíblia maravilhosa. Nós já fizemos vários vídeos aqui no canal, comparações, fiz uma live de mais de uma hora e meia mostrando essa Bíblia em detalhes. Mas chegou o dia do review, tão aguardado o review do nosso canal, um review que muita gente gosta por conta dos detalhes. Então vamos lá pra mesa, vamos conferir a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, mais uma excelente publicação da editora Thomas Nelson Brasil. Minha mão já está até doendo aqui, segurando ela, porque é uma Bíblia pesadinha, mas é uma Bíblia com muito conteúdo. Tem uma linguagem acessível, apesar de ser profunda. Então qualquer cristão de qualquer igreja, de qualquer nível teológico, pode utilizar, pode ter essa ferramenta na sua biblioteca, porque ela alia profundidade teológica, precisão e acessibilidade, tanto nos estudos como na tradução NVI. Bora lá pra mesa, vamos conhecer um pouquinho mais, nos mínimos detalhes, da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, uma publicação da editora Thomas Nelson Brasil. Muito bem pessoal, aqui nós estamos com a nossa Bíblia de Estudo Thomas Nelson, um review muito especial, um review completo e uma análise também de algumas notas de estudo. Ela vem nessa caixinha linda, uma caixinha na cor cinza, né? Olha só que caixinha linda. E como eu disse pra vocês, são três cores de capas diferentes. Além dessa que eu tenho, que é na cor azul, vocês também encontram na cor preta e na cor vinho. Na descrição do vídeo tem um link pra você comprar, caso você queira ir em cores diferentes, enfim. Mas o conteúdo é o mesmo, o que muda é só a cor da capa. E aí quando a gente tira aqui dessa linda caixinha, né? Você pode manter a sua Bíblia nela, que eu acho que ajuda a conservar, né? Também. Olha só que material lindo, uma capa linda, um acabamento de primeira qualidade. É uma capa soft, couro soft, né? Que é um couro mais maleável, um couro levinho. Ela é toda costurada. Olha só o detalhe do acabamento da Bíblia, né? Olha só a lombada, uma encadernação muito boa. E um outro detalhe que eu quero chamar a atenção é a questão da espessura, né? Deixa eu pegar a minha régua. Ela tem aí seis centímetros de espessura. Então é uma Bíblia grossa, né? É uma Bíblia pesadinha, inclusive. Teve um dia que eu levei ela pra igreja, meu Deus, viu? Foi bênção carregando ela pra cima e pra baixo, né? Mas olha, é uma Bíblia bem maleável, gostosinha de pegar, né? Olha o detalhe aqui da borda das páginas na cor dourada, na cor prata, perdão. Se eu não me engano, a capa preta é na cor dourada, né? Se eu não me engano. Dois fitilhos de marcação de página, um azul e o outro na cor cinza. Olha que detalhe lindo aqui da lombada, né? Uma Bíblia muito bem feita. Então vamos pra parte interna. Cadernação muito boa também. Eu já chamei atenção nos outros vídeos, na live que a gente fez. Tem uma live de mais de uma hora onde eu mostro detalhe por detalhe dessa Bíblia. E aqui nós encontramos a primeira folha de rosto. O papel, pessoal, é um papel muito bom. É um papel bem fininho, bem levinho. Tem que até tomar cuidado, né? Na hora de manusear. Então aqui a gente tem a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Editor-Geral, o Carson. Publicação da Thomas Nelson Brasil. A ficha catalográfica, como eu disse pra vocês, os estudos dessa Bíblia foram retirados de uma Bíblia chamada, em português, seria Bíblia de Estudo da Teologia Bíblica NVI. E aí tem uma informação importante que partes do livro de Ezequiel foram adaptados da Bíblia de Estudo NVI. Mas o restante é um conteúdo novo que veio aí da Bíblia NVI, Bíblia de Estudo de Bible. Seria mais ou menos isso. Que em português seria Bíblia de Estudo da Teologia Bíblica. Mais ou menos isso. E aí, em português, a Thomas Nelson colocou como Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Sumário muito bem organizado, tanto dos livros do Antigo como do Novo Testamento. E tem um sumário dos mapas, dos gráficos, das ilustrações. E está em ordem canônica, na sequência, na ordem cronológica aqui, no sentido da sequência. Não na ordem cronológica, na sequência. E também dos artigos bíblico-teológicos que essa Bíblia possui. Vou mostrar pra vocês onde eles estão. Esse guia rápido é muito importante pra te situar sobre o que tem a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Então, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson é uma Bíblia de Estudo totalmente nova. A gente lê aqui, olha só. Construída sobre a verdade das escrituras centrada na teologia bíblica. As formas pelas quais muitos temas importantes operam por meio das escrituras e se focam em Jesus Cristo. É uma combinação abrangente de comentários ao texto bíblico, notas de estudo, recentemente elaborados, artigos, introduções aos livros e ferramentas de estudo. Que recursos essa Bíblia pode me oferecer? Então, tem um sistema de referências cruzadas, tem comentários. E olha os comentários. O que a Bíblia está dizendo aqui? A palavra de Deus foi escrita há muitos anos por vários autores em diferentes contextos. Os comentários abaixo do texto bíblico explicam ou apresentam o contexto relacionado com palavras, frases, bem como o fluxo dos argumentos para ajudá-lo a entender melhor o que Deus está dizendo em sua palavra. Cada comentário foi cuidadosamente preparado para guiá-lo em uma compreensão mais clara da palavra de Deus. Então, olha que interessante. Além disso, tem mapas, gráficos, ilustrações e fotos. Tem artigos bíblico-teológicos, o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos ligados à teologia bíblica. Tem uma concordância bíblica também no final. Então, é uma Bíblia com bastante conteúdo. Abreviações e transinterações, agradecimentos. Vale ressaltar que ela leva o texto NVI, Nova Versão Internacional. Aqui a equipe editorial internacional e também cada um que contribuiu nas notas, nos artigos, em todos os livros. Interessante. Tem aqui também a equipe que ajudou a compor os estudos dessa maravilhosa ferramenta de estudo. Prefácio do editor. Prefácio à nova versão internacional, que é a tradução. Tem aqui uma linha do tempo, uma cronologia do Antigo Testamento. E aqui vocês percebem que não é uma Bíblia preta e branca, é uma Bíblia colorida. O papel não é um papel revista, é um papel normal de Bíblia. Mas é uma Bíblia que foi organizada com cores. Então, olha só, a cronologia do Antigo Testamento, toda colorida. E a gente tem aqui os eventos bíblicos, junto com os eventos seculares. Essa cronologia, muitos materiais de estudo apresentam essa cronologia. Antigo Testamento. Então, tem uma folha de rosto para o Antigo Testamento, colorida, olha que legal. Introdução ao Antigo Testamento. Esse autor aqui é um especialista em Antigo Testamento. Eu tenho alguns livros dele aqui, tá? É um cara que conhece muito. E aqui nessas introduções aos testamentos, o que eu tenho para dizer para vocês? Aqui a gente não tem apenas um panorama do Antigo Testamento, mas a gente tem todo um por detrás do Antigo Testamento. Tanto a composição, então vai trabalhar um pouquinho do cânon, como também a parte histórica e o conteúdo propriamente dito. Então, olha só, muito bem organizado, tem um cabeçalho colorido, tem gravuras e imagens coloridas, organizado em duas colunas. Cada gravura e cada imagem tem uma legenda, isso é muito importante. Então, olha só, o grande rolo de Isaías nos manuscritos do Mar Morto, né? Então, olha que legal. E depois a gente tem a introdução também ao Pentateuco. Ou seja, temos introduções aos testamentos e também aos blocos de livros, no caso o Pentateuco. E aí a gente tem aqui o entendimento que o Pentateuco é formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem a introdução ao Pentateuco, também pelo Alessander, que é um grande especialista do Antigo Testamento. E aqui é da mesma forma, gente. Ele vai trabalhando não só um panorama do Pentateuco, mas ele desenvolve também aspectos com relação ao cânon, com relação à cultura, com relação à composição, que é muito importante, a teologia, o que é abordado, enfim. E aí entramos na introdução à Gênesis. Todos os 66 livros possuem introduções e são introduções muito completas. Por exemplo, na de Gênesis tem nome e objetivo, contexto e autoria, estrutura, aí faz um paralelo Gênesis e a ciência, que é um tema que é trabalhado no livro de Gênesis, Gênesis e a história, Gênesis e a teologia. Então olha só, uma introdução muito completa, seis páginas e um esboço, tá bom? Um esboço aqui num quadrinho com uma cor diferente, né? E aí, pessoal, nós chegamos aqui ao livro de Gênesis. Olha a organização com relação à diagramação do texto bíblico, né? A gente tem um cabeçalho aqui colorido também na cor azul. Texto bíblico não é em duas colunas, o texto é corrido, é uma coluna apenas. Aí a gente tem lateralmente as referências cruzadas e tem muitas referências cruzadas. E tudo isso aqui é comentário dentro desse quadra azul, é a forma como eles organizaram. Então olha só a quantidade de comentários que essa Bíblia possui. Ela tem muitos comentários, né? Tamanho da letra é uma letra com tamanho pequeno, principalmente o comentário, né? Comentário bíblico você percebe que tem uma letra bem pequenininha. E o texto bíblico também não é uma letra grande, é uma letra de pequeno a médio. Então olha só que interessante. A organização é muito bem organizada. Cabeçalho com cor diferente. Olha só, aqui tem a página, o número do capítulo e versículo e o nome do livro. Abaixo o texto bíblico, nas colunas laterais, né? A gente tem referências cruzadas. Vale ressaltar que o subtítulo da tradução e o número do capítulo estão na cor azul. Gostei do tamanho aqui do versículo. Poderia ser um pouquinho maior, um pouquinho mais destacado. Mas como a letra do texto bíblico é um pouquinho menor. E essa fonte aqui da Bíblia, né? Tanto do... A fonte aqui do texto bíblico, né? Aquela fonte de leitura perfeita da Thomas Nelson. Que é uma fonte que foi feita especialmente para a leitura, né? Então a Thomas Nelson, ela resolveu colocar essa fonte na sua Bíblia, né? Então quando a gente vai folheando aqui a Bíblia, a gente percebe que ela tem muitos recursos visuais importantes, né? Representação artística do tamanho da arca. Então todas as gravuras, imagens, olha só. Cronologia do tempo de Noé na arca. Olha que legal. Tem um quadro. As maiores alianças do Antigo Testamento. Noética, Abrâmica, Sinaítica, Finética, Davídica e Nova. Lembrando que é uma Bíblia que trabalha nos seus estudos a teologia bíblica, né? Então foca muito nessa questão também das alianças. Já que ela segue sim uma linha aliancista, né? No sentido assim, de trabalhar as respectivas alianças, né? Então uma organização interessante que eu vi nas notas de rodapé, além deles colocarem alguns versículos ou partes de versículos destacados na cor azul, quando encerra-se um capítulo, tem uma linha aqui que demonstra que os comentários foram encerrados em determinado capítulo, no caso capítulo 11 de Gênesis, e aqui entramos no capítulo 12. Ela não comenta verso por verso, mas tem muitos lugares que a gente encontra sim comentários praticamente versos por verso, porque ela tem muito comentário no seu rodapé. Olha só essa tabela da cronologia integrada dos patriarcas, né? A gente tem aqui mais ou menos a idade, o nascimento, morte, a vida, enfim, né? Então isso é muito interessante quando a gente caminha nessa Bíblia de Estudo. Eu vou passar um pouquinho pra frente, mostrar mais um pouquinho pra vocês, aqui no livro de Levítico, olha só, tem uma tabela muito legal das principais ofertas e sacrifícios do Antigo Testamento. Olha a quantidade, Levítico, olha o tanto de comentário que tem em Levítico, né? Geralmente é um livro que não tem muito comentário, né? Então aqui ele explica, por exemplo, os sacrifícios dentro da perspectiva bíblica, é um desenvolvimento bíblico mesmo, né? Então o que eu quero mostrar pra vocês nesse review é que é uma Bíblia de Estudo muito boa, no sentido de ter muitos conteúdos importantes para o nosso estudo, principalmente voltado aí pra teologia bíblica. Olha, peças ofertadas, ofertas de animais. Isso aqui em números, né? Oferta de cereal e ofertas derramadas que acompanham o sacrifício de animais. Tem um quadro aqui junto ao texto bíblico, né? Então vamos passar um pouquinho pra frente. Vamos aqui pra 1 Samuel. Olha que gravura linda, né? Lugar onde Davi se escondeu de Saul. Aí, ó. Então essas imagens te ajudam a viajar nas histórias bíblicas, né? Isso é muito interessante. Aqui tem 1 Samuel, finaliza, depois entramos aqui em 2 Samuel. Então é muito conteúdo. Vou passar um pouquinho pra frente. Olha aqui. Fonte de E Rogel na cidade de Davi. Olha que imagem linda. Aqui é a 1 Reis, né? Então vamos mostrar um pouquinho lá pra frente. Olha só que imagem linda aqui em Isaías, né? Descoberta arqueológica. Sabe o que é interessante também? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só a introdução a Eclesiastes. Tem aqui uma imagenzinha aqui no cabeçalho, né? Então título e propósito, autor, data, desafios particulares. Olha que introdução completa de Eclesiastes, né? Quatro páginas, né? Não é um livro tão grande. Então tem muito conteúdo. Olha só aqui o teor das notas nos livros poéticos, né? Ele começa primeiro com uma nota de panorama, né? Do livro, do capítulo. Capítulo 1, versículo 1 ao 11. Nada tem sentido. O narrador introduz o mestre. Resume seus ensinamentos e compartilhe um poema que evoca a sua luta. Tá vendo? Interessante, né? Olha aqui um comentário do capítulo 3. Há tempo para tudo. O mestre estabelece em um poema o ensino da sabedoria típica sobre o tempo. Toda atividade tem seu tempo certo de acordo com a ordem de Deus na criação. Com exceção do nascimento e da morte, os humanos têm algum controle sobre todas as demais atividades. O problema para o mestre é que Deus colocou o sentido de eternidade no coração humano. Cada pessoa tem o desejo de conhecer o todo da grande história da qual faz parte. No entanto, os seres humanos são limitados e não têm o conhecimento necessário de início e fim com o objetivo de designar um tempo para Deus. Tá vendo? Interessante, né? Então aqui, finalizando o livro de Cantares, né? Introdução aos livros proféticos. Todos os blocos de livro possuem introduções, né? Richard Reza é o autor. Olha só que introdução completa, né? É muito interessante mesmo. Essas introduções que a gente percebe que te dá um panorama muito bom com relação aos blocos de livros e posteriormente aos livros. Olha só aqui a introdução de Isaías, autoria e data, composição, lugar de composição e público-alvo, ocasião e propósito, gênero. Olha só, temas e teologia do livro de Isaías, que é um livro, assim, bem complicado, às vezes, de interpretação, né? Quando a gente chega, por exemplo, aqui em Isaías. Vamos lá em Isaías 40. Vamos lá em Isaías 40. Olha só, tem bastante notas também. E as notas, a letra é bem pequenininha, né? Então, olha só. Isaías 42. Olha o comentário. A primeira revelação do servo ministrador, os capítulos 41 a 55, descreve dois tipos diferentes de servo. Primeiro, Israel é cego, rebelde e temoso, mas Deus escolhe usá-lo como testemunho e promete redimí-lo. Segundo, descrito aqui pela primeira vez, é obediente, sensível e sofre injustamente, mas Deus promete sustentá-lo e usá-lo para trazer Israel e as nações de volta para si e restaurar a ordem divina ao mundo. Todas as referências do capítulo 41 a 48, exceto uma, dizem respeito a Israel, o primeiro servo. Enquanto todas as referências do capítulo 49 ao 20, aos 55, exceto uma, dizem respeito ao segundo servo, o servo ministrador. A única ocorrência do servo ministrador nos capítulos 41 a 48 acontece no verso do capítulo 42 ao 9, um tratamento preliminar do que acontece em maior detalhe no capítulo 49. E aí ele explica, né? Todas as... Cadê? Todas as quatro referências ou as outras três discussões desse servo aparecem nos capítulos referentes e todas as quatro passagens apontam, apontadas pelo Novo Testamento como predições de Cristo. Tá vendo? Então, ele constrói o pensamento com relação ao desenvolvimento da teologia bíblica nos livros, né? Isso é muito interessante. Bom, aqui é para o capítulo 31 de Jeremias, né? Também é um capítulo bem forte com relação à Nova Aliança, né? Enfim, capítulo 31, versículo de número... Cadê? 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 Capítulo 31, versículo 31. Então, vamos lá. A Nova Aliança não é como a antiga, feita com os seus antepassados no Monte Sinai, a qual, inevitavelmente, culminou em juízo para Israel. O problema com a Antiga Aliança é que Israel a quebrou repentinamente, ainda que o Senhor tenha permanecido marido. E aí ele explica, né? A Nova Aliança envolve uma promessa de que o Senhor escreverá a sua lei no coração e na mente do seu povo. Em contraste com a Antiga Aliança, que deu a lei a Israel, escrita em tábuas, a Nova Aliança irá transformá-los internamente e resultará em uma mudança real. Deuteronômio 30 já havia antecipado o prospecto de que a Antiga Aliança terminaria na maldição do exílio devido à desobediência de Israel, que, subsequentemente, Deus mudaria ou circuncidaria o coração de seu povo. Alguns intérpretes ressaltam o cumprimento dessa profecia em relação ao Israel étnico, a comunidade de Israel nesse versículo e a comunidade de Judá no versículo 31. E outros usam também, à luz de hebreus, a aplicação à sua referência de forma mais ampla a um Israel redefinido, a qual inclui gentios juntamente com judeus. Então, aqui coloca a linha dispensacionalista e a linha aliancista. Então, a Nova Aliança é inaugurada por meio do derramamento do sangue de Cristo e cumpre o propósito da Antiga Aliança. Através da obra do Espírito, o povo de Deus conhecerá o Senhor e responderá a Cristo. Tá vendo que legal? Isso aqui é o comentário de Jeremias 31, 31. Então, vamos lá, pessoal. Vamos caminhar para o final. A gente está em Sonfonias, Malaquias, que tem nota... Olha só, Arrodo, tem bastante nota de estudo aqui em Malaquias. E aí, entre os testamentos... Opa! A gente tem aqui de Malaquias a Cristo, época entre os testamentos. Então, tem um estudo aqui do período intertestamentário, estudo bem completão, né? Bastante coisa, bastante informação. Uma cronologia do Novo Testamento, assim como tinha lá no Antigo. E aí, uma folha de rosto para o Novo Testamento. Uma introdução ao Novo Testamento, que é da mesma característica da introdução ao Antigo. E depois, uma introdução aos Evangelhos e Atos, feita pelo próprio organizador, antes de entrar na introdução ao Evangelho de Mateus. Tá bom? Traz aqui o gênero, a teologia... E aí, são introduções muito completas, com bastante informações. Olha só o Evangelho de Mateus, as notas com bastante mapas. E são mapas com legendas. Olha que imagem linda do Templo de Herodes, Jesus na Galiléia. Olha só o livro de Mateus, com muita coisa legal. Olha só, uma costa, uma imagem, uma foto da costa noroeste do Mar da Galiléia, onde Jesus passou boa parte do seu ministério. Então, olha só, é interessante, né? Tamanho desse mar. Imagina uma tempestade no meio desse... Na verdade, é um lago, né? Conhecido também como Lago de Genezaré, né? Mar da Galiléia. Olha o tamanho não do... Quanta água tem aqui, né? Então, é muito conteúdo. Seitas judaicas, aqui tem um quadro, já no capítulo 23 de Mateus, explicando o que são os fariseus, saduceus, essêndios e zelotes. Então, tem muita coisa boa. Aí, nós já estamos aqui em Lucas. Vamos pro Evangelho de João. João 3. Olha a quantidade de notas, né? Então, aqui em João 5, né? Ele vai comentar, olha só. Versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, ele comenta, em alguns lugares, quase todos os versículos, né? Então, aqui no final de João, João capítulo 21, tem uma harmonia dos evangelhos. Olha que legal. Aquela harmonia dos evangelhos, onde a gente tem, de forma cronológica e também canônica, e os eventos que aconteceram aí, que são narrados nos evangelhos, e muitos deles relatados em praticamente os quatro evangelhos, como, por exemplo, a morte e a ressurreição de Cristo. Introdução a atos dos apóstolos. E aí, nós entramos aqui no conteúdo propriamente dito do livro, né? Aí, tem um comentário aqui do capítulo 2, né? Acontecimentos do dia de Pentecostes. A vinda do Espírito e a pregação de Pedro marca o início da igreja. Uma comunhão de unidade, apoio, poder e testemunho, né? Muita gente pergunta pra mim, Ah, essa Bíblia é pentecostal, ela é calvinista, é arminiana. É uma Bíblia que desenvolve a teologia bíblica, pessoal, nas notas de estudo. E a teologia bíblica, ela é dessa forma. Primeiro, você faz uma exegese, traz ali o que o texto diz, Desenvolve os aspectos da teologia bíblica. E a partir da teologia bíblica, você faz a teologia sistemática. Então, aqui, ele não vai trabalhar a teologia sistemática. No sentido de ter matérias da teologia. Ele vai desenvolver o geral da teologia bíblica. Então, não tem essa de ser calvinista, arminiana, enfim. Ela vai fazer a teologia geral, a teologia bíblica. Tá bom? E a gente vai caminhando e mostrando aqui pra vocês um pouquinho mais. Olha só. Tem aqui alguns comentários de 1 Coríntios. Muita coisa, muita coisa boa que essa Bíblia tem. Vamos chegar aqui em Hebreus. Olha só, Hebreus, capítulo de número... Vamos pegar aqui algum comentário. Hebreus, capítulo 9. Quando Paulo, o autor de Hebreus, muita gente crê que é Paulo, mas ninguém sabe se foi Paulo. Mas o autor fala aqui sobre Cristo ser o mediador de uma nova aliança. Capítulo 9, versículo 15. A morte sacrificial de Cristo é a base para a nova aliança que Deus prometeu. Mediador. Alguns entendem isso como significando simplesmente um fiador, um intermediário. Uma vez que a aliança em si não é um acordo mútuo entre as partes iguais que necessitam de um juiz para arbitrar suas diferenças. Cristo não é um mediador nesse sentido. Contudo, à luz da função de Moisés na inauguração da antiga aliança, é provável que Cristo seja visto tanto como um intermediário como um fiador da nova aliança. Moisés foi considerado o agente de Deus no estabelecimento da aliança. E na intercessão para o seu povo, diante de Deus. E aí Cristo preenche mais completamente essas funções sobre a nova aliança. Que legal, né? Muito bom mesmo. E aí a gente vai caminhando para o final. A gente tem aqui Apocalipse. A ilha de Pátimos aqui. Vou mostrar a foto para vocês. Cadê? 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 A ilha de Pátimos, onde João foi exilado e escreveu o livro de Apocalipse. E aí nós chegamos no final aqui do texto bíblico. Olha que legal. Bastante quadros. A nova Jerusalém e o templo de Ezequiel. A herança prometida para os crentes vencedores. Paraíso restaurado. No final a gente tem auxílios. E quais são esses auxílios? A gente tem tabela de pesos e medidas. Artigos bíblico-teológicos, que são aqueles artigos que eu disse para vocês. São estudos teológicos de temas voltados para a teologia bíblica. Então a gente tem, por exemplo, a história da Bíblia. Como o Evangelho sobre Jesus é central. A Bíblia-teologia. Então aqui tem uma explicação sobre como fazer teologia através da Bíblia. Então tem um círculo hermenêutico. Que é a interpretação bíblica. Então primeiro você faz uma exegese da exegese da teologia bíblica. Da teologia bíblica, da teologia histórica. Para fundamentar a teologia sistemática. E depois disso partir para uma teologia pastoral. Que é a teologia prática. E ele mostra o círculo do retorno. Uma visão bíblico-teológica da Bíblia. Então ele vai explicar sobre isso também. A glória de Deus. Então criação, queda, promessa da redenção. A redenção será completada. Que é a restauração. Onde Deus busca a sua própria glória. Aqui tem a criação. O pecado. A aliança. A lei. O que mais? O templo. Tudo isso de acordo com a teologia bíblica. O sacerdócio. O sacrifício. O exílio e êxodo. E o sacrifício, pessoal. Vale ressaltar que aí trabalha. Antigo Testamento e Novo Testamento. Ele faz nos dois testamentos. O exílio e o êxodo. Aí tem aqui um novo êxodo. O reino de Deus. A filiação. A cidade de Deus. Olha que estudos com temas bem assim, intencionais. Os profetas e a profecia. A morte e a ressurreição. O povo de Deus. A sabedoria. A santidade. A justiça. Então aqui é Antigo e Novo Testamento. A ira. O amor e a graça. O evangelho. A adoração. A missão. Shalom. A consumação. Finaliza tudo. Promessa do Antigo Testamento. Cumprimento em breve. Em seguida nós temos uma concordância. Uma concordância bíblica. Muito bem organizada. Com bastante temas. Aquela concordância já tradicional que a gente vê nas Bíblias. E depois a gente tem mapas. Um conjunto de mapas. Tem até um índice nesses mapas. E aí a gente tem vários mapas coloridos. Não está num papel revista. É num papel normal de Bíblia. Mas são mapas interessantíssimos. E aí nós finalizamos o conteúdo dessa maravilhosa Bíblia de Estudo. Ufa! Mais de 30 minutos de review. Mas eu creio que deu para vocês terem uma noção. Que essa é, como eu disse no início. Uma das melhores Bíblias de Estudo que hoje nós temos disponível em português. Tá bom? Aproveite os links na descrição. Faça sua compra. Eu tenho certeza que vai ser benção na sua vida. Essa Bíblia de Estudo. Que Deus abençoe. E até um próximo review. Se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri